Eu sou Bruno Ferrari, Oncologista Clínico, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas. Tudo começou quando eu fui para Houston fazer uma pós-graduação em Oncologia Clínica. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um dos principais cancercentos do mundo, o MD Anderson. E também a oportunidade de trabalhar com os melhores oncologistas relacionados ao câncer de mama naquela época. O câncer é uma doença complexa que requer um tratamento multidisciplinar. Não é uma doença de um só profissional. Quando eu vi aquele centro de tratamento para o câncer, onde todos os profissionais interagiam, trabalhavam de uma forma integrada, eu pensei, nós podemos fazer isso no Brasil. Eu vou fazer isso no Brasil, por que não? Em 2010 nós tivemos a oportunidade de começar Oncoclínicas com a nossa clínica, com oito oncologistas. E o sonho era ter uma clínica onde a gente poderia fornecer para todos os pacientes um cuidado integral. Quando nós começamos a falar da ideia com os outros oncologistas no Brasil, nós percebemos que a ideia era boa. A gente viu que outros oncologistas que passaram pela mesma experiência queriam também fazer a mesma coisa. Fazer um grupo, criar um grupo de oncologistas com a mesma cultura, de fazer a coisa certa, de oferecer para o paciente aquilo que havia de melhor. Esse sonho integrou um grupo de médicos que se transformou em um grande grupo de oncologia. Hoje, o grupo Oncoclínicas é o maior grupo de oncologia da América Latina, um dos maiores grupos de oncologia do mundo. Somos mais de 69 unidades e estamos em mais de 10 estados. O grupo Oncoclínicas elevou o padrão do atendimento oncológico no Brasil. Mais do que isso, ele democratizou esse acesso para todos os pacientes. Nós desenvolvemos um programa de medicina genômica e de dados analíticos que nos permitiu a implementação da medicina de precisão em todas as nossas clínicas e um processo de melhoria continuada. Nós tratamos cada paciente de uma maneira muito individualizada. Nós conseguimos ir a fundo no seu diagnóstico. É por isso que nós temos os melhores resultados. Fizemos parcerias internacionais e só fizemos essas parcerias internacionais porque os grupos lá fora reconhecem o grupo Oncoclínicas como um centro de excelência, um centro que faz ciência. Nós fazemos ciência dentro do grupo Oncoclínicas. Nós temos esse compromisso com uma qualidade científica e uma qualidade assistencial. Essa é a nossa marca. Nossa missão é vencer o câncer. Mas nosso propósito é cuidar das vidas dos nossos pacientes como se fossem as nossas. Oncoclínicas, oferecendo o melhor tratamento de uma maneira extremamente individualizada. De uma maneira muito empática. Saber se colocar no lugar de uma pessoa num momento desse é importante. Nós fizemos muito em 11 anos. Mas nós temos muito mais para fazer ainda. Nós temos muito mais para oferecer para o paciente no Brasil. A gente tem muito mais para oferecer para a oncologia brasileira. Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Sua vida.